Vamos falar agora aqui, novamente, do caso do vigilante atropelado na GEO 020. A gente trouxe agora há pouco a informação de que o carro tinha muitas multas, de que o motorista, inclusive, já tinha respondido a alguns processos, o carro estava até com o IPVA vencido. A gente fala dessa injustiça, porque o motorista está lá. Uma hora dessa, provavelmente, talvez nos assistindo ou dormindo, o soninho, tranquilo, não deve nem ficar preocupado com o que vai acontecer. Enquanto isso, a família do vigilante segue sem o provedor da casa, segue sem o abraço do marido, do pai, do filho, sem nenhum tipo de assistência. Será que a família do motorista que matou aquele homem deu assistência? Está dando algum tipo de assistência? Vamos conversar agora ao vivo com a Natália Mendonça, que está lá na casa do vigilante. Natália, bom dia para você, minha querida. É revoltante, né? Todo tanto que a gente fala desse caso, parece que sobe uma ira na gente, porque, assim, é sofrido a gente imaginar que um filho de 5 anos não tem mais o abraço do pai, o outro filho de 17, a esposa não vê mais o marido chegar, enquanto isso, o outro está lá, tranquilo, né? Sem nem se preocupar com o que vai acontecer. Exatamente, Manu, bom dia para você. Eu não vou mostrar o menininho de 5 anos que está aqui, não, que é o filho do Clay Newton, mas ele está aqui, me deu a mãozinha aqui agora, porque acabou de acordar, não está indo para a escolinha, está aqui. A mãe dele decidiu deixar ele em casa essa semana, para tentar entender, né, meu bem, o que está acontecendo. Ele está aqui de pijaminha ainda, olhando para a gente com um olharzinho assustado, está aqui com a mãozinha dada aqui, tentando entender toda essa situação, vai ficar em casa essa semana, até mesmo para poder ajudar a mãe, porque nessa hora eles acabam ajudando a gente, né? A gente acha que é a gente que ajuda eles, mas são eles que estão com força para a gente, né? Antônia, Antônia é a viúva do Clay Newton, está aqui agora, uma semana desse acidente. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você estava me dizendo que, por uma coincidência, acabou se encontrando com o advogado desse rapaz que tirou a vida do seu marido, e houve uma conversa ali, uma pergunta, se você tinha raiva, se você tinha mágoa desse motorista, como é que foi esse encontro, como é que foi essa conversa, Antônia? Pois, como eu falei, né, eu tinha ido lá, como ele estava na empresa, porque eu deixei tudo nas mãos da advogada da empresa, né, que eles se ofereceram para estar cuidando, já que ele já estava ligado lá mesmo na empresa, né? E aí, como a doutora Neide é advogada da empresa, aí ela falou que eu podia contar com ela, e aí eu tinha que devolver, eu tinha ido lá na parte da manhã, e tinha que devolver uns documentos à tarde. Quando eu cheguei lá, ele estava lá no escritório conversando com ela. O advogado? O advogado do rapaz. E aí ele pediu para a doutora Neide se eu queria conversar com ele, falar com ele, que ele tinha algumas coisas para me perguntar, me falar. E aí eu entrei no escritório e falei. Eu não falei porque eu nem tive nem condições, assim, de falar realmente com ele, né, eu não estava em condições. Eu só entrei, eu e meu filho maior, e aí ele perguntou se eu tinha raiva, porque ele disse que a mãe dele estava muito, a mãe do rapaz estava muito abalada, igual eu estava, né, porque era o filho dela que tinha feito isso, e ela também era uma, é uma mãe evangélica, é uma mulher de Deus. Eu falei que não, eu respondi para ele que eu não, raiva, ódio eu não tenho, não sinto no meu coração, eu só queria que tivesse justiça, né, porque eu perdi meu esposo e meus filhos ficam sem pai, por culpa, né, de uma irresponsabilidade de uma pessoa. E a gente estava até conversando aqui, Manu, porque ela tem esse rapazinho aqui de 5 anos que está aqui acompanhando a gente, e tem o de 17 anos, que no final do ano vai terminar o ensino médio, vai fazer 18 anos, em algum momento vai tirar carteira, vai querer dirigir também, vai querer passear, vai querer namorar, é normal, a gente entende isso, né, mas o que você tenta passar para o seu filho, agora mais do que nunca, a respeito disso, dessa vida independente que ele vai ter em algum momento, e dessa necessidade de ter responsabilidade? É, igual, eu sempre, o pai dele principalmente, sempre falava, né, que ele sempre falava assim, ele nunca falou, ele não é muito de moto, ele falava quando ele completasse os 18 anos dele, ele ia tirar a habilitação dele, mas ele quer um carro, e o pai dele sempre falava, é, primeiramente, você faz igual ao seu pai, você, primeiramente, você vai atrás da sua habilitação, porque tem que ter responsabilidade, você vê que nesse trânsito, a gente tem que dirigir para a gente, e para as outras pessoas, porque tem muitas pessoas irresponsáveis, né, e eu não quero que você seja assim, você siga o meu exemplo, eu não peguei carro, nem moto, antes de eu tirar a habilitação, né, de eu ter o documento, e realmente entender qual é a responsabilidade no trânsito. É isso que o Clay Newton sempre tentou explicar para ele, e você também, agora, uma semana já se passou depois desse acidente, num primeiro momento é um choque muito grande, você ainda me disse que ainda está em choque, tentando entender, mas com o passar dos dias, parece que a gente vai entendendo um pouco mais, a situação, a dor, ela permanece por muito tempo, com certeza, como é que tem sido esses dias, o fato de você ter que contar para o menor o que aconteceu, que ele até então não estava com você, estava com uma vizinha que te ajudou bastante? Isso, é difícil, né, assimilar tudo isso, tem hora que ainda parece que não caiu a ficha, né, porque a gente ficava em casa o dia todo, ele só voltava à noite, então, é igual o pequenininho, durante o dia, ele não sente tanta falta, porque ele não ficava em casa, mas quando chega a noite, a hora dele voltar, aí bate aquela, né, aquela angústia, aquela dor de saber que ele não vai voltar, não vai estar mais aqui com a gente, e eu tento passar para ele a realidade, eu não, eu nunca omiti, né, eu falo que, que o papai dele, o papai do céu levou, e que ele não vai voltar mais, e que ele, aí ele fala que está com saudade, eu falo que a mamãe, e o maninho também está, mas a gente tem que aprender agora, para conviver com a saudade, e vai ver o papai só pelo foto, e os vídeos do celular. Vocês estão grudados um no outro, ali dormindo juntos, esse é o momento de dar força um para o outro. Isso, na verdade, desde o acontecido, eu não consegui dormir no nosso quarto, mas, né, eu estou dormindo junto com eles, no quartinho deles aqui. Bom, agora, falando de um, de uma situação que, em algum momento, você vai ter que falar sobre isso, que é a condição financeira, você estava me dizendo que era só o Clay Newton que trabalhava, você cumpria o seu papel dentro de casa, que é uma tarefa muito difícil também, né, cuidar dos filhos, cuidar da casa, garantir que a casa esteja em harmonia, para quando o seu marido voltasse do trabalho, e tudo mais, hoje você não trabalha, não tem fonte de renda, enfim, os vizinhos te ajudaram, família ajudou, como é que está essa situação? Pois é, os vizinhos até agora ajudaram, assim, né, no sentido de dar força, né, mas eles todos se ofereceram, e eu falei, não, por enquanto está tudo bem, aí eles falaram, mas se você precisar realmente, você pode contar com a gente. A empresa te repassou o salário dele, o que ainda havia lá dentro da empresa? Sim, na primeira, a semana passada, a doutora Flávia, a dona Flávia, que é uma das donas, ela já me pediu para o seu malo, que era o que trabalhava diretamente, com o meu esposo, e ele veio aqui me pegar, e ela falou, eu sei que é difícil falar sobre isso, mas você tem os seus direitos, seus filhos precisam da necessidade, então a gente já vai te passar tudo o que você tem que fazer, papelada para assinar, e o que o Clay Newton tiver aqui, tem aqui na empresa, de dinheiro que a gente possa já estar te passando, a gente vai te passar, porque a gente sabe que você tem necessidade, tem seus filhos, tem as contas, ele se foi, mas as dívidas e as necessidades continuam, dos seus filhos, você não trabalha, não tem renda, então o que ele tinha lá de extra, porque ele fazia muita extra, ele não era de ficar em casa, o que precisasse de ele colocar, e ele pudesse, ele fazia. É a realidade de muitos pais, de família brasileiros, que acabam muitas vezes fazendo hora extra no trabalho, já que não tem um outro trabalho, para poder ganhar um pouquinho mais no final do mês, e garantir uma qualidade de vida melhor, para toda a família. Agora, isso que você recebeu, vai pagar as contas, você mora aqui de aluguel? É, financiada. Casa financiada, vai pagar as contas ali, o financiamento da casa, mais uma hora, acaba. Isso já te preocupa? Isso, já, sim, porque, né, era ele o único provedor, né, então a gente fica assim, assim, sem saber o que fazer, né, mas eu sei que Deus está no controle, né, de tudo. Que bom, que ela é uma mulher de muita fé, né, Manu, porque é tão difícil, eu falo porque eu perdi meu pai, numa situação um pouco parecida, foi um acidente de moto também, graças a Deus, a minha mãe tinha uma certa condição, mas bate um desespero muito grande, né, porque ela não trabalha, ficava por conta dos filhos, então há muitos anos sem trabalhar, fora do mercado de trabalho, você imagina, agora tem que voltar, nesse desespero, aí acaba aceitando qualquer serviço, e às vezes, qualquer serviço não ajuda, o que ela recebeu da empresa, que era direito dele, do que ele tinha trabalhado, salário, acerto de trabalho ali, enfim, vai dar para um mês, dois no máximo, mas vai acabar em algum momento, né, e as pessoas que estão ajudando hoje, em algum momento, vão seguir suas vidas também, então ela precisa dessa assistência, aliás, você tem direito, né, a essa assistência por parte da pessoa que provocou a morte do provedor da sua casa. Isso, com certeza, né, porque, além do dano, da perda, né, eu continuo precisando da parte material, eu e os meus filhos, né, então esse é o caso que a gente tem que ver, né, que eu tenho que ver a realidade, eu sei que a dor é grande, mas eu tenho que pensar nos meus filhos, né, e em mim também. E você está muito certa, é isso mesmo, e a gente continua acompanhando esse caso, Manu, para saber o que vai dar, né, porque a gente espera justiça, assim, para esse motorista, diante de tudo que você mostrou, e antes da gente fazer a nossa entrada ao vivo, a respeito do veículo, a respeito de quem ele é, da condição financeira que essa pessoa tem, e também dessa família que agora precisa muito de ajuda. A gente sente, né, o fato do Clenilto ter morrido dessa forma, é óbvio, isso aí a gente jamais vai esquecer, a família muito menos, mas a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão também, e entender que vocês continuam aqui, a vida continua, e que essa vida seja pelo menos um pouco mais leve, diante da tragédia que essa família está vivendo, né, Manu? É, Natália, não é fácil, não é fácil, eu consigo imaginar a dor dessa mulher, a dor dela como mãe, né, Natália, a gente percebe que você também está emocionada aí, a hora que você entrou segurando a mãozinha do filho, o coração da gente fica, está muito mervilha, assim, que a gente fica imaginando, né, esse menino não receber mais o abraço do pai, gente, sabe, não ter o pai chegando no fim do dia, para abraçá-lo, para acolhê-lo, não só ele, como o mais velho também, imagina só, né, que vai se formar no fim do ano, quer dividir isso tudo com os pais, e para essa mãe, gente, o medo que não deve dar, né, poxa vida, como que vai ser agora, como que vai ser sem o meu marido, como que vai ser com os meus filhos, é claro que a gente tem que pensar nisso, é claro que a gente tem que pensar em como que essa família vai ser de agora em diante, e é muito fácil para quem está de fora falar, ah, então agora é só ela começar a trabalhar, não é assim, imagina só essa mulher com filho de 5 anos, tendo que trabalhar o dia inteiro, tendo que trabalhar 8 horas por dia, muitas vezes, não sei, se não tem um veículo para ir trabalhar, vai ter que pegar uma condução, vai gastar mais uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, às vezes fica 12 horas do dia fora de casa, o filho vai estudar numa escola por meio período, e aí, quem fica o restante do tempo, como que ela vai pagar alguém para ficar com essa criança, não é tão simples assim gente, não é tão simples, e mais do que isso, como a Natália disse, é um direito deles, serem indenizados por essa família, por essa pessoa, esse motorista, que tudo indica, inclusive as imagens de câmeras de segurança que ele tinha bebido, e que se isso realmente aconteceu, ele foi responsável, ele foi responsável, ele assumiu o risco, como a própria juíza tinha dito, ele bebeu e dirigiu, então ele assumiu o risco, vocês entendem gente, é doloso se ele bebeu e dirigiu, e acelerou, e foi embora sem dar assistência, então essa família precisa ser assistida financeiramente, ninguém quer um abraço desse motorista, imagino que não, pode até, ela é uma pessoa de bem, a mãe dele, do genio, também falou, eu perdoe, eu não tenho raiva, são pessoas de bem, são pessoas de bom coração, mas a gente não está falando disso não, nesse momento ela quer o abraço, dos amigos, dos parentes, de pessoas que realmente vão confortar a família, agora de quem provocou isso, o que ela tem que querer, além da justiça, que seria, ao não entender, né Natália, de nós, enquanto um cidadão comum, por exemplo, seria a cadeia, seria a prisão, como acontece com muitas outras pessoas, mas se a justiça está entendendo que não, que o justo não é que ele fique preso, então o justo é no mínimo agora, que essa família seja assistida financeiramente, e não é por um mês, dois meses, três meses, não, é por muito tempo, até por exemplo, essa criança crescer, poxa vida gente, poxa vida, que mundo é esse, Natália, minha querida, obrigada, viu, pelas informações, dê um abraço nela, nesse menininho, nessa família por nós, a gente fica daqui, né minha amiga, nossa, o coração da gente, olha, aperta, e a gente, a gente pega pra gente, essa revolta, sabe por quê? A gente se coloca no lugar, eu também tenho filho pequeno, a Natália tem filho pequeno, a Natália, como disse, perdeu o pai também no assistente de moto, você entendeu? Eu tenho filho pequeno, eu fico imaginando, o que seria das minhas filhas, da minha vida, se eu perder o meu marido, sabe gente, é difícil, então essa família tem que receber uma assistência, tá, tem que receber, essa assistência financeira, financeira deles, e a justiça, é claro. Obrigada, minha querida, pelas informações, meu Deus, gente, sete e quarenta e seis da manhã, parece que todo o tanto que a gente fala desse caso, sabe, mais a gente vai ficando indignado, da mais depois de exibir a reportagem que mostra, né, uma série de multas, IPVA atrasado, né, pessoa que já tinha se envolvida em confusões, e por aí vai, ah, poxa vida, gente, poxa vida, sabe, não entendo.